Ah, tô chegando perto da subestação, isso aqui é o acesso do Pistão Norte de quem vem do EPTG, viaduto de Taguatinga ali atrás. A SE tá logo ali na frente. Essa é aquela passarelazinha, passarela não, faixa de pedestre aqui da, de quem tá entrando no Pistão, que vira um engarrafamento do caramba. Por isso que às vezes é melhor vir a pé. Aí você evita de ficar pegando trânsito, não tem como ficar parando o carro em todo lugar. Não sei. O tempo ajudou, não choveu, eu tava com medo de pegar água no meio do caminho, mas deu certo. Saindo daqui, eu retorno a pé e pego sentido Águas Claras. Eu vou atravessar o EPTG e eu vou até a frente do supermercado Walmart e o Samus Club. Tem uma chave lá que é onde finaliza. Eu tô chegando aqui na subestação, que é a chave de saída da alimentadura. A lá, a SE, falta só cinco postes aí pra chegar no local. Ainda bem que já tá chegando aqui, só vou acomodar as câmeras dentro da mochila e vou arrochar aqui na caminhada pra chegar logo e atravessar o EPTG. Não sei nem como é que vai ser, vou ver como é que eu vou fazer pra atravessar ali o trânsito essa hora. Acho que eu vou ter que fazer por baixo do viaduto, sei lá, a pé. Vamos ver.